Olá! A câmera está torta! Olá! Há quanto tempo que eu não postava um vídeo neste canal! Há duas semanas, para ser mais exato, não é? Está comendo saudades de mim! E o vossas, não é? Olhem o meu cabelo como é que está! Gigante pessoal! E eu ainda vou deixar o crescer mais! Bom! Acontece pessoal! Este tema continua meio torto! Bom pessoal! Acontece! Que! Eu hoje decidi fazer um vídeo para comemorar, digamos, a minha centésima nona volta ao canal! Espera aí! Minha centésima nona volta ao canal! Já não posto vídeos à boa semana! E porquê que, digamos, eu não posto vídeos? Porque tenho andado aterefado! Tenho andado aterefado! Tenho andado... Tenho andado saído de problemas pessoais! Tenho andado saído de problemas pessoais! E outros assuntos! Por falar nisso também! Desisti de ter redes sociais! Facebook e Instagram! Caso as pessoas perguntem! Ô Pedro! Posso te seguir no Instagram? No Facebook? No caralho é três? E etc, etc... Desisti completamente! Desisti! Um tripé pessoal! Tenho um tripé! Isto já é para aí antigo! Que é o que eu fiz o vlog! Espera aí! Aquela live de há três dias atrás! Quando eu estive em direto! Né? Com o meu telemóvel! E... Digamos... Isto é só por causa que o meu cabelo está numa lástima pessoal! Porque senão... Eu não usava sapéu! Porque... Olhem! Olhem! Reparem! Reparem! Reparem no meu cabelo! O meu cabelo está numa lástima! Reparem! O meu cabelo está mesmo numa lástima! Mas pronto! O que é que eu vos trago aqui hoje? Eu hoje trago-vos aqui... Um vídeo... Que supostamente era para ser um vídeo... É para ser um vídeo de volta ao canal! Sim! Já não posto vídeos aqui há duas semanas! Sim! E onde é que eu quero chegar com isso? Eu andei a ver no meu... No meu Google Fotos... Para quem não sabe e tudo mais... Eu... Eu andei a ver no meu Google Fotos... Andei a ver lá... Vídeos antigos que postei e tudo mais... E... E... E vídeos que postei... Foram vídeos... De 2021! Eu posso passar... Ir buscar aqui... Aos... Aos vídeos... Posso ir passar a ver... Aos vídeos... Vídeos de 2021! Quando eu estava ao vivo no Porto! Para quem não se lembra... Sim! Não sei se me estão a ouvir bem ou não... Porque lá está! Eu estou a gravar com o ódio da câmera... Lá está! O meu microfone estragou! E você... Aos! Não sei se é este, mas pronto. Acho que deve ser este. E aí este sim. Para quem não sabe, há dois anos atrás eu postei um vídeo que é o sétimo de logo na rua. Porquê? Foi na altura em que eu estava a viver no Porto. E onde é que eu quero chegar com isto? Eu não vou cegar a lógica nenhuma. Vocês vão ver que eu não vou cegar a lógica nenhuma. A lógica vai ser, como se costuma dizer, a lógica na batalha. Mas pronto. Mas onde é que eu quero chegar com isto? Perguntei-me para vocês. É que alguns vídeos que eu tenho no Google Fotos estão privados. Vamos dizer assim, são privados. Estão privados. E a minha ideia era supostamente tentar-vos mostrar alguns dos vídeos que eu tenho supostamente privados no meu Google Fotos. Mas, alguns vídeos que eu tenho no Google Fotos são tão privados, tão privados, tão privados que, como é que eu vou dizer? Eu não quero mostrar-vos que são crimes. Vá! São crimes. São crimes. Vou tirar o casaco porque eu estou com o aquecimento ligado e... E pronto. Estou com calor. Pessoal. Eu olho-me todos os dias ao espelho. Eu olho-me todos os dias ao espelho. Eu olho-me todos os dias ao espelho. E quando eu olhava, por exemplo, em 2021, 2020 e tudo mais... Eu olhava para mim e via... Foda-se! Que puta de... Que puta de... Como é que se costuma dizer? Que... Que puta de gordo que eu era, não é? Eu era um gordo meio... 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 Eu era muito gordo. E... Eu não sei nem que eu quero chegar com isto. Mas pronto. Eu... Posso-vos passar-vos. Espera aí. É este vídeo. É este vídeo que... Que eu falei. Oh... Supostamente. O tal vídeo... Que eu vos estava a falar que é cringe. Oi... Espera aí. O... O tal vídeo que é cringe. E eu na altura... Era gordo. Era. Não vou mentir. Não vou mentir. Era gordo. Ai caralho. Era gordo. As minhas calças é que estão a cair porque lá está. Eu estou a ficar magro. Já. Estou a ficar magro. E... E pronto. O que é que eu quero... O que é que eu quero trazer com isto? Quero trazer que no meu Google Fotos... Aqui no meu armazenamento. Onde eu tenho os vídeos... Todos. Eu tenho vídeos... Desde 2014. Mas estes vídeos... São... Eu tinha dito... Eu tinha dito... Num vídeo que eu não sei se postei ou não. Eu tinha dito num vídeo... Que... Já não me lembro e tudo mais. Já nem sei. Já nem sei. Mas tinha dito num vídeo que ia fazer uma compilação dos vídeos todos de... 2014. Para vocês. Eu não sei se vocês acham giro ou não. Porquê? Porque eu olho em 2014 pessoal. Quero vocês acreditem ou não. Eu também tenho... Outra coisa que é. Vou deixar crescer a barba. Vou deixar crescer a minha barba. Outra coisa. Eu vou fazer uma compilação dos vídeos de 2014. O que é que se pensou com a câmera? Já. Mas pronto. Eu já espero muito naquilo que estou a falar. Mas pronto. Para quem não se lembra disto. Isto eram uns airpods que eu tinha pessoal. Isto. Muito provavelmente eu vou pôr para... Como se costuma dizer. Eu vou pôr para a reciclagem. Porque eu não quero isto. Ou dei-te para o lixo ou pôr-me para a reciclagem. Para não querer isto. Ok. Fico com. Pronto. E voltando àquilo que eu estava a dizer. Porque eu às vezes perco-me dos pensamentos. Falo tanto. Falo tanto. Falo tanto. Perco-me naquilo que vou a dizer. Porque digo tanta coisa. Tanta coisa. Que depois. Aquilo que quero dizer. Esqueço-me. E outra coisa. Antes que vocês comecem a dizer. Oh Pedro. Não me pegas nisso. Não me pegas. Não me pegas. Eu sou uma pessoa responsável. Eu sou uma pessoa responsável. Sou. Já. Eu peguei. Eu peguei nestes óculos. Eu peguei nestes óculos. No carro do meu pai. E vocês perguntam. Onde é que te fostes a desencantar o carro do teu pai? O carro do meu pai veio diretamente de casa dele. Para a minha casa. E neste momento está a minha casa. Na garagem. E vocês perguntam. Oh Pedro. Mas eu tenho andado com o carro do teu pai? Não. Não tenho andado com o carro do meu pai. Porque primeiro não tenho cata. Não quero. E não quero. Não é? Não quero andar com o carro do meu pai. Não me dá. Não quero simplesmente. E. O que eu vos queria mostrar. Oh. É isto. É se me fica bem ou não. Pronto. Porque lá está. Outra coisa que eu quero dizer. Outra coisa que eu quero dizer. fazer. É. Muita gente acho que deve ter visto. Porque os olhos estão ali ó. Estão ali ó. Estão ali óculos. Todos estão ali óculos. Não são os olhos, mas não são os olhos. Mas isto é um serinho. Isto é um serinho. Não é? Caso perguntem. Caso perguntem. Caso perguntem. Bom, mas outra coisa que eu quero fazer, porque eu tenho os óculos do meu pai, não é? Outra, é porque eu gosto, era meu pai, não, é lógico. Lá está, é porque eu para o ano 2025, para o ano 2025, já não falta muito, já faltava mais, se estivéssemos em 2023 ou em 2021, já faltam mais pessoal, já faltam mais, já faltam mais. Eu quero, e digo aqui, e quero que toda a gente que, como é que eu vou dizer, que toda a gente que esteja a ouvir e que esteja a ver o canal, que me apoie. Mas eu quero fazer um laser aos olhos. E agora muita gente vai me atacar e tudo mais, eu não quero saber. Como é que eu vou dizer? O meu pai fez um laser, correto? Já, o meu pai fez um laser aos olhos. Não correu mal, não correu mal. À partida! Não deve correr mal também a mim. Mas isto também resolve uns onzinhos. dois minutos. É a razão, é a razão porque eu tenho os óculos do meu pai, do meu falecido pai. Já, porque eu fiz um vídeo aqui no canal, mas é que ele faleceu. Pronto. E para quem é, eu agora digo, para quem é já antigo de 2021, sabe perfeitamente que eu fiz um vídeo relacionado também com a morte, relacionado também com a morte da minha mãe, mas depois apaguei o vídeo. E houve muitas coisas também que eu fiz em 2021, mas que depois apaguei pessoal. Quem é verdadeiramente do canal e tudo mais sabe perfeitamente disso. Já, mas pronto. O que é que eu quero chegar com isto? Quero chegar, pronto, que estou de volta e que não sei quando é que eu vou postar vídeos. Não sei. Não sei. Eu gosto de fazer vídeos. Gosto. Só que tenho tido muitos problemas pessoais e você está cheio de problemas pessoais. E pá, mas está cheio de problemas pessoais. Como é que agora consegues fazer? Como é que eu venho dizer? Como é que agora consegues fazer vídeos? Pá, consigo e estava com um tempinho. Estava a ver vídeos. Pronto. Estava a ver vídeos. Pronto. Mas durante a semana, lá está, eu trabalho e tenho muito pouco tempo. Né? Tenho muito pouco tempo. para postar vídeos para vocês. Portanto, ao fim de semana, que era quando eu tinha mais tempo livre, é quando eu vou livre ter com os meus amigos. Desculpem. O que é que eu vou fazer? Ataquem-me. Tirem-me pedras, como eu costumo dizer. Mas pronto. O que eu ia dizer é que o ritmo dos vídeos não vai ser como se devia esperar. Que é vídeos todos os dias. É vídeos quando eu puder. Pronto. É vídeos quando eu puder porque eu não tenho vida. Lá está. Para conseguir cumprir vídeos todos os dias. E também uma linha de ritmo de vídeos todos os dias. Eu consigo. Nem editar. Não consigo. Portanto. Eu sei que vocês apoiam e tudo mais. Mas... Mas o quê? É... Se eu falar qualquer coisa, não me esqueci. Mas um escritor meu diz-me. Esquece-me... Esquece-me... Esquece-me das palavras... Engasgas... Faz parte de mim. Eu engasgo-me e esquece-me das palavras. Não tenho culpa. O que eu queria dizer é que lá está. O rumo do vídeo que eu queria que fosse seria eu tentar reagir aos vídeos antigos. Mas o vídeo acabou por ser outro tipo de vídeo. Mas lá está. Digo voltei. Estou aqui. Estou de volta. Pronto. E é isso. Não contem com vídeos semanais. Nem vídeos todos os dias. Porque lá está. Não vai acontecer. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho. Mas pronto. É isso. Estou doente. Não sei se vocês já repararam mas estou doente. E é isso. E não sei se gostaram da primeira introdução. A primeira introdução que eu fiz é a copiar aquela introdução que eu fiz lá em 2020. Não é? Quando eu estava na casa da minha mãe. Mas é isso pessoal. Fiquem bem. E até à próxima. Sozinho.